O padre alemão George Hatzinger, irmão do Papa Emérito Bento XVI, faleceu aos 96 anos de idade, segundo informou nesta quarta-feira à Diocese de Regensburg. Ele havia sido visitado pelo ex-pontífice há duas semanas. Bento XVI optou por deixar o isolamento no Vaticano em função da gravidade da saúde de George. O sacerdote, três anos mais velho do que Bento, na época Joseph Hatzinger, foi ordenado padre junto do irmão aos 27 anos, em 1951. Ele assumiu a direção da Catedral de Regensburg em 1964, onde ficou responsável pela gestão do coral infantil por 30 anos. Em 2010, ele negou qualquer conhecimento sobre supostos abusos cometidos contra integrantes do coral em 1958, quando ainda não era o responsável.